O vídeo de hoje é o primeiro vídeo de comprinhas da Shein de 2023. Confesso pra vocês que de todas as compras que eu já fiz na Shein, essa é uma das minhas preferidas e vocês vão entender o porquê, eu gosto muito de roupa de inverno. Foi menos de 10 euros, tá? A corrente dela é metal mesmo, se eu não me engano, acho que é metal que fala. Blusão, estilo sobretudo. Esse aqui eu peguei no tamanho L, que é o G no Brasil, pra ficar como se fosse um vestidinho. Confesso que ele ficou um pouquinho curto atrás. Oi, eu sou a Daia e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Começando mais um vídeo aqui nesse canal e o vídeo de hoje é o primeiro vídeo de comprinhas da Shein de 2023. E as comprinhas dessa vez é de inverno. Eu sei que aqui em Portugal o inverno já tá acabando logo esse mês. No finalzinho de março nós vamos entrar na primavera, mas ainda aí tem um pouquinho de frio, então a temperatura também não tá ajudando muito. Tá frio sim por aqui. Então eu resolvi comprar algumas peças que é necessidade pra mim e que eu não tinha aqui. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo de comprinhas da Shein, já deixa seu like, se inscreva aqui embaixo no canal e ativa o sininho pra receber as notificações quando eu postar um vídeo aqui no canal pra vocês. Aproveita e já me segue nas redes sociais que tá aparecendo tudo aqui embaixo. E vamos lá então pro vídeo de hoje e ver as comprinhas da Shein. Confesso pra vocês que de todas as compras que eu já fiz na Shein, essa é uma das minhas preferidas e vocês vão entender o porquê. Eu gosto muito de roupa de inverno e também o inverno deixa a gente mais estiloso, ainda mais agora que eu tô mudando o meu estilo também. Tô tentando sair um pouquinho do preto, olha, introduzindo um bege, um marrom, um cinza. Cores neutras, porque é o que eu gosto, não sou muito fã de cor. Mas uma pecinha ou outra aí colorida dá pra encaixar no meio, mas eu sou totalmente neutra e esse é meu novo estilo. Então a primeira peça é um cachecol. Então conforme eu for mostrando as peças que eu comprei, vai aparecer a foto da peça com o valor aqui do lado pra vocês. Aqui ou aqui, de algum lado aí na tela vai estar aparecendo pra vocês. Então esse foi o cachecol. Ele é meio... não é xadrez, ele tem umas listras. Eu não sei definir o desenho, não é xadrez, mas tem umas listras. Ele é todo bege, ó, com bege escuro, marrom escuro, begezinho. E olha isso, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Dá pra enxergar sim, ó, o tipo do material. Gente, é muito quentinho, é o cachecol mais quente que eu já tive na minha vida. E sem contar... ele é tipo o franjinho aqui embaixo. E sem contar que ele é gigante e super quente. Tipo, super quente mesmo. Então no friozão, não sentirei mais frio. Assim, ele é muito quentinho, então assim, ó, vento no pescoço, vento no rosto, não tem mais. Ele foi bem baratinho. Confesso que o material dele me surpreendeu bastante, porque ele é muito quente e ele foi muito baratinho. E o preço dele tá passando aí do lado pra vocês. E ó, é uma compra que valeu super a pena. Ele parece uma coberta, ele é muito quentinho, ele é muito gostoso. Próxima peça que eu comprei, eu bati o olho e fiquei apaixonada. Como vocês sabem, eu sou fã de bolsas. Tô fazendo uma coleção de bolsas. Toda compra da Shein, eu sempre tô comprando uma nova, porque eu gosto muito. Quando eu bati o olho nessa aqui, eu fiquei apaixonada. Foi a maior primeira vista. E ela foi bem baratinha também, tá? Se eu não me engano, acho que foi uns 8, 9 euros. Foi menos de 10 euros, tá? A corrente dela é metal mesmo. Se eu não me engano, acho que é metal que fala. Perfeita. Nenhum defeito. Ela dá pra usar assim, de ombro. Dá pra usar de lado. Não vou levantar porque eu tô sentado no chão, mas dá pra usar transversal. E assim, gente, ela é perfeita. O material dela, ó. Não sei se eu consegui ver, mas ó. Olha o trabalho dessa bolsa. Uma das melhores bolsas que eu já comprei na Shein, inclusive. Então, ó. Ela abre aqui, ó. Assim. Ela só tem um bolso, então ela não é muito grande, mas cabe o essencial. Aqui, assim, ó. Cabe o essencial. E não tem outro bolso pequeno aqui dentro, nem nada. É só isso aqui mesmo. Perfeita. E eu comprei uma bolsa no estilo mais marrom escuro, porque eu não tinha. Tá sendo meu xodózinho no momento, então eu tô apaixonada por ela. E ela é maravilhosa. Combina com tudo quanto é tipo de roupa. E eu amei muito. Tá super aprovado. Próxima compra. Gente, como eu sempre falo. Todo vídeo desse time eu falo. Toda comprinha na Shein vai ter peça preta. E essa não vai ser diferente. Eu comprei uma blusa de frio, de gola alta, estilo cacharrel. Não sei se é literalmente cacharrel, mas ela é bem grossa, ó. Ó. Ela é bem grossa. Não sei se vai dar pra ver, porque é preta. Ah, dá pra ver sim, ó. Tá vendo? Ah, peraí, volta. Estourou. Mas ela é assim, ó. Bem bonita. Ela tem uns desenhos. Não vai mostrar. Mas a foto aparece aí na tela pra vocês e dá pra ver que ela tem um desenho na frente. Ela eu peguei no tamanho M, se eu não me engano. Todas as minhas blusas desse estilo eu peguei no tamanho M, é. E ela ficou super boa no corpo. E sem contar que, ó, a gola dela vem até aqui. Então dá pra você dobrar mais de uma vez pra ficar mais baixo. E valeu super a pena. E essa daqui eu peguei na promoção, tá? Eu acho que eu paguei 8 euros nela e ela custava uns 15, 16 euros. Então valeu super a pena. A próxima é uma beige. Então eu comprei uma preta, uma beige e uma branca. Mas vamos aos poucos. Ó, a beige, que também é de gola alta. Todas são de gola alta, tá? Porque eu não tinha e realmente era uma necessidade. E ela também vem aqui em cima. Todas são até aqui em cima, mas dá pra ajustar até embaixo também. Mas, ó. Toda trabalhada. Super quentinha. Gente, nem parece que é cheio. Isso aqui pra mim, sem brincadeira, tá parecendo estilo Zara. Juro pra vocês. Olha isso aqui. Ela é muito quente. Muito, muito quentinha. E não é transparente, tá? Ó. Ó o tecido dela. Bem quentinha mesmo e não é transparente. E vou usar muito. Ainda mais no invernão, no final do ano, né? Então essa foi a beige. E a branca, que também é gola alta. Essa daqui, ela é mais compridinha na cintura. Ela fica pra baixo da cintura. Não achei transparente. Ó o trabalho dela. Muito quentinha também. É o mesmo tecido da beige, ó. Ela parece ser até um pouquinho mais fina do que a beige. Só que ela é linda. Bem gostosinha também. E adorei. Não ficou apertada e também não ficou larguinha. Então se eu precisar usar uma blusa térmica por baixo delas, tá ok também. Não fica me apertando nem nada. Então tá super aprovada essas blusas. Que inclusive compensa bastante pelo preço. Eu achei muito estilo de tecido de zara. Pelo menos a beige e a branca. Então eu gostei bastante. Próxima peça. Eu comprei uma saia rodada. Muito lindinha. Tava na promoção também, ó. Olha que lindinha. Ela é marrom. Fica bem rodadinha no corpo. E ela vem com um cinto. O cinto tá meio largo agora porque eu deixei ele bem frouxo. Mas ó. Ela vem com um cinto também. Fica muito lindo. Ainda mais no inverno que você usa aquelas meia calça que tá na moda. Mas é uma meia calça que ela é de pelinho por dentro. E parece que é a sua pele só uma meia calça felinha. Mas não é. Ela é de pelinho por dentro. Inclusive eu comprei uma e tá super aprovado. Eu adorei. Vou deixar o link aqui embaixo também pra quem quiser. Tá super aprovado. Eu comprei também um vestido preto. Que ele era gola alta. Ele encaixava, saindo na mão. Super bonitinho. Só que o tecido dele, ele é super transparente. Então eu peguei na promoção. Então fica meio esperto quando as roupas estiverem na promoção. Então tem umas que dá sorte, tem umas que não. E infelizmente esse vestido eu dei azar nele. Porque ele ficou extremamente curto. Extremamente apertado. Mesmo eu pegando tamanho L. E não gostei. Tinha tudo pra ficar lindo no corpo. Mas ele ficou extremamente apertado. Ficou super transparente e muito curto. Então foi uma comprinha que eu arrependi. Creio que foi a primeira compra que eu me arrependi de ter comprado na Shein. Tudo bem. Se eu não dou a mais pra frente. Quem sabe aí daqui a uns anos eu uso. Então eu vou deixar ele guardar enquanto isso. Última peça que eu comprei na Shein. Foi esse blusão. Estilo sobretudo. Esse aqui eu peguei no tamanho L. Que é o G no Brasil. Pra ficar como se fosse um vestidinho. Confesso que ele ficou um pouquinho curto atrás. Mas ele ficou lindo no corpo. Dá pra usar com uma calça leg. Ou até mesmo aquelas meia calça. Que eu acabei de falar que tem pelinho por dentro. Ele é de botãozinho assim. Ele amarra. Então ele fica bem acinturado. Gostei bastante. E a manguinha. Ele não é muito quente. Por dente tá? Por dente ele é assim ó. Assim. E ele acho que foi um pouquinho mais caro de todas as compras. E outra coisa. Nos últimos vídeos que eu fui pra Cascais. Que eu falei pra vocês que eu tinha feito uma comprinha. Que eu tinha comprado uma blusa por 10 euros. Era igualzinha essa daqui. Igualzinha. Só que preta. Tem esses dois bolsos. Tem esse botão. Ela é acinturada. Igual essa daqui. Tem esse negócio de amarra na cintura também. Só que por dentro. Ela tem um pelinho. Então ela é mais quente que essa aqui. E por ser no tamanho G também. Que é o G que só tinha lá. É o único G que tinha lá. E o resto era tudo número maior. Ficou o caimento ótimo no corpo. E o comprimento ficou um pouquinho maior. Então aquela outra blusa. Realmente dá pra fazer mais. Como se fosse realmente um vestido. A ponto de não precisar usar calça por baixo. E foi isso gente. Eu amei minhas comprinhas dessa vez. Esse vídeo é realmente bem mais rápido. Porque eu não comprei muita coisa dessa vez. Só é realmente o que eu precisava. O que estava faltando pra mim. Que agora não falta mais. Então pode vir o invernão. Pode vir a neve. Que eu não vou passar frio. Então foi isso gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. E me siga lá nas redes sociais. Que tá aparecendo tudo aqui embaixo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí